Round 1 Ready, go! Come on, Wave! Esse cara vai fazer equilíbrio Definito, não pode não filhão Tá louco da cabeça Não sei quantas regras Tá maluco todos Infinito não né Vou estourar aqui pra tomar mais dano Grugio Fui E aí 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 Nossa Olha isso Ganhou zero E aí E aí Esse cara vai ser E aí